Velho, eu tô muito brabo, eu perdi a outra live, eu perdi a outra live, velho, eu perdi a outra live, mano, meu Deus, velho, caramba, velho, eu perdi, simplesmente, perdi a outra live. Mano, eu perdi a outra live, mano, como eu pude fazer isso, velho, caramba, velho, ô, Davi, se você estiver na live, digita alguma coisa aí, mano, se você estiver nessa live, pode digitar. Meu Deus, velho, o que que aconteceu, eu simplesmente perdi a outra live, velho, mano, eu perdi a live, eu simplesmente perdi a live. Ó, mano, eu tô muito brabo, mano, eu tô muito brabo, eu tô simplesmente muito brabo. Ah, velho, eu perdi a outra live, mano, mano, do céu, velho, eu perdi a outra live, cara. Como isso pôde acontecer, velho, mano, eu simplesmente perdi a outra live, mano, do céu, velho, mano, eu tô muito brabo, velho, mas tá bom, tá bom, eu ia até fazer a outra live, porque o Sobsurf bugava pra caramba, tava simplesmente pra caramba, e tava muito brabo, e tava muito brabo, e tava muito brabo, e tava muito brabo, ae, boa. Aê, boa, boa, boa. Mano, velho, tô muito brabo, velho, tô muito brabo. Mano, velho Eu perdi a outra live, cara Mano Sério, eu tô muito bolado Eu tô muito pistola Ah, velho Davi tava na minha live, mano Ah, fiquei bravo Fiquei bravo Poxa, velho E quem chegou aqui Acabou de chegar na live Já vai deixando aquele like, tá? Que é muito demais, tá ligado? Anúncio, 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 caramba Sai seu anúncio Se eu quiser falar, deixa aquele like Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo Nenhuma live, nenhum stories E ativa o seu sininho de notificações Também, tá bom? Vou ver aqui o chat Vou ver como é que tá Tá, tá normal Para inscritos Nenhuma inscrição nova Doações Nenhuma Então tá, tá normal, velho Mano, eu tô simplesmente Estocado Eu perdi, mano Eu simplesmente Perdi Eu perdi Outra live, mano Tava tão boa Não, tava boa não, né? Tava trabalhando pra caramba Mas, poxa, velho Tava bom aquela live Tá doido, velho Tá doido Tô muito bravo Toma, mioca Se liga, doido Se liga Vou pegar top 1 aqui, doido Vou pegar top 1 Quero ver quem me impedir Quero ver quem vai me impedir Quero ver Quero ver quem vai me impedir Pal, 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 pal Pal, pal, pal Pal de vinho Tem que ter muito cuidado, né? Ae Olha outra minhoca doida Fiquei comendo outra minhoca doida Acabei morrendo Todos os chatos 5 minutos eu vou ficar 1 hora praticamente nessa live Então tem muita coisa ainda Rolando O que é isso? Isso daqui é novo Rapaz, eu não sabia que tinha isso daqui não Não sei o que vai fazer aqui não Mas tá bom, bora sim Ui, ui Ui, ui Uau, uau, uau Pum, toma Meu Deus, eu juro que eu ia perder, rapaz Rapaz Ui, 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 eu joguei Mano, não, sério Mano, eu joguei demais Eu joguei pro play Dessa vez eu joguei pro play, hein Fui cagada, fui cagada, fui cagada, velho Fui cagada Mano, fui cagada, velho Caramba, velho, eu joguei demais Tá, eu tô com quase 3 mil de pontuações Bem ali no canto É aí onde tá escrito o seu cumprimento Ai, ui Eu fui ler ali, quase acabei morrendo Mas olha Toma Toma Nossa, só levou uma Nossa, eu jogo demais Sai Sai Aê Tem que tomar cuidado, velho Tem que tomar absolutamente milhões Ah, não Eu tava muito grande Rapaz, rapaz, velho Rapaz Ah, velho Ah, não Foi meu recorde Ah, não foi meu recorde, não Olha Fiquei maior Tá Simbora Vou olhar aqui o chat Ui Quem é novo aí Abora deixando seu like Que ajuda demais, tá bom Dá like aí no No vídeo, pessoal Que ajuda simplesmente eu Ajuda muito Mas muito, muito, muito Então já vai deixando aquele seu like, sabe Pra ajudar Dá o like Like Tá, pessoal Vamos em aqui Vamos em aqui E agora vamos Simbora Bora Bora Ui Aum Hum Não, velho Mãe, eu pensei que ia vencer, velho Eu juro que eu ia eliminar a rioca Mas eu acabei realmente morrendo Rapaz, eu não tava assim, não Nosso objetivo é pegar top 1 Rapaz Nosso objetivo é pegar top 1 Tá, vou dar minha quebrada Eita, cadê 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 Minha favorita Ui, ui, ui Cadê Cadê Ela, velho Ela tá por aqui que eu sei Aqui Bora Olha Olha como é que eu tô indo Tô na movimentação Opa Toma Toma Ui Ui Mas que eu eliminei ele, velho Caramba, velho Tá difícil O nome do cara é Mauzinho Ai, eu fui olhar ali na tela dos médicos Acabei me lascando no final Poxa, velho Que odeio Seu melhor cumprimento Era de 3.451 Que hora, rapaziada Deixa aquele like que ajuda demais, tá, rapaziada Ui Ui Ah, mano Eu Não tinha Se eu assumir Eu ia morrer de todas as formas Todas as formas possíveis É brincadeirinha Caramba, velho Não é brincadeirinha Não é brincadeirinha, rapaziada É difícil o negócio O que que você só tá travando? Chega que trava Até no Sofidão e Nioca fazendo live Trava Que isso, velho Que celular é esse que eu tô usando Nem eu sei Ah Isso já